Cliente recebe tijolo no lugar de lanche da Subway, em Belo Horizonte. Você está no Aeromotocar, o seu canal de variedades. Uma técnica em segurança do trabalho recebeu um presente nada agradável ao voltar de férias na última segunda-feira, dia 27 de fevereiro. Liliane Bicalho conta ter esquecido a marmita em casa e que por isso pediu um lanche de uma unidade da Subway, em BH. O que ela definitivamente não esperava, contudo, era receber um tijolo no lugar do sanduíche. No início, achei que era uma brincadeira dos meus colegas, já que eu tinha acabado de voltar das férias. Eu estava com fome, cansada, já eram 13 horas, deu até vontade de chorar, lembra ela. Liliane disse ter entrado em contato com a loja localizada na Avenida Prudente de Moraes, na região centro-sul de BH, que informou não ser responsável pelo erro, já que o lanche havia saído com um lacre de segurança. Há cliente suspeita por isso que o entregador tenha substituído o lanche. Só hoje tive o valor devolvido pelo iFood. Assim que isso aconteceu, o perfil do entregador sumiu do aplicativo, o que levanta ainda mais suspeita, disse ela. Para matar a fome, a jovem teve que comprar uma coxinha em uma lanchonete do lado do trabalho. Até postei uma foto no Instagram e escrevi, o universo não quer que eu seja fitness, brinca ela. Isso é que eu chamo de um prato de pedreiro. Aplausos 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 Aplausos